Pessoal, só para o alerta para quem é nível 3, não precisa se preocupar com o fato dessa prova ser nível 2. Vocês forem olhando na internet, todo ano tem duas a três questões repetidas. Tem ano que a prova chega a cair nível 1, 2 e 3. O que é importante aqui é vocês pegarem o jeito da prova. Eu já garanti um ano várias medalhas para os alunos estudando com a prova nível 1. E o ideal é começar estudando com a prova nível 1, porque você estuda a prova nível 1, você vai ficando bom nível 1, depois faz nível 2 e chega ao nível 3. Eu acho que esse é o segredo da pessoa e bem. Uma coisa que você tem que saber do OVMF é que não dá para ir bem no OVMF só sabendo a matéria. Se você souber muito a matéria, não garante que você vai ganhar uma medalha de ouro. Você tem que às vezes ter algumas boas ideias na prova, sem esperto. Vocês vão ver essa primeira questão aqui? Que ela é totalmente de lógica. Até a gente chegar a uma questão, como a questão número 6, que vai usar um pouco de álgebra, e a questão número 3, que vai usar alguma coisa que eu falei na aula passada. E Gabriel Melo, você lembra aquele dos números consecutivos? Que você entendeu e tudo, que você acabou jogando de bobeira na ONU? Esse tipo de questão tem tudo a ver com uma das questões dessa prova. Eu estudei essa prova para explicar para vocês. Tinha até pedido para o Júlio para ver se você não me ajudava. Você vem lendo lá na pausa, tem que buscar cadeira. Não, tem uma lenda. Se você, por acaso, tiver em dúvida, pode me interromper. Estou bem feliz que hoje tenha alunos de César e Clínio. A gente está cheia. Vai passando o seu curso. Eu estou feliz que tenha bastante alunos de César e Clínio. E isso significa que está aumentando o número de pessoas de Muzambim. Realmente a gente precisa aumentar. Eu garanto que daqui a cinco anos vai ter um monte. Eu estou hoje cuidando dele desde pequeno. Brincadeira. Pessoal, então a primeira questão é uma questão de pensar. Eu vou ler o colês agora na lua para facilitar. Enquanto vocês não chegarem. 16 botões pretos ou amarelos. A prova é colorida. Então está em amarelo, mas vocês veem que aqui está preto e branco. Estão igualmente expostos no círculo. Toda vez que apertamos um botão, Seus dois vizinhos e somente eles mudam de cor. No exemplo ao lado... Tem que pegar a cadeira na outra sala. No exemplo ao lado, Vemos o que acontece quando apertamos o botão amarelo indicado na figura 1. E depois apertamos o botão preto indicado na figura 2. Aí está mostrando o que acontece. Então vou prestar atenção. Está entendendo. Tem um monte de cor aqui. Se eu apertar esse botão aqui... Que botão que vai mexer e mudar? Os dois que estão do lado. Esse e esse. E esse botão aqui não muda. Tem que tomar cuidado com esse detalhe. Então na hora que eu vou e aperto esse botão, vai mudar só os dois do lado. Então o que é branco vira preto, Quer dizer, é amarelo. E o que vira preto, vira amarelo. Se eu apertar esse botão aqui, esse botão é preto. Esse botão continua preto. Mas os dois vizinhos dele mudam. Está certo? Entenderam a regra do jogo? Não. Cuidado que derrubar com o câmero. Porque o cartão... O cartão... O cartão... Que bom que você veio, cara. Esse é teu que eu fiz. Pessoal, aqui nem uma recente. Tenta evitar, quando chegar a tarde, assim, ir lá pegar o serviço de cor. Ah, hoje as amigas do Natizinho falam a recente de Wiley no Rio. Então a primeira coisa importante. Bom, vocês não conseguem resolver esse problema se não tiverem entendido ele. Então vejam, o Amorim. Tem um princípio de um cara chamado Polia, que ele fala que a primeira coisa para resolver o problema é interpretar o problema. Interpretar não é só entender ele, não. É entender ele e tirar o que eu posso saber a respeito dele. Então vamos fazer a letra A. A letra A está falando assim. Quantos botões pretos vai ter depois de apertar esse botão aqui? Fala para mim. Se eu apertar esse botão, quantos que vão mudar de cor? Dois. Só esses dois. E esses dois, eles vão deixar de ser pretos e vão passar a ser brancos. Então esse e esse vão mudar. Os outros vão continuar iguais. Vai mudar só esse daqui. Não precisa fazer o que eu estou fazendo. Mas estou fazendo para ficar mais clara a explicação. Certo? Então o que mudou? É esse aqui mesmo? Esse e esse. O que mudou foram só esses dois. Vocês entenderam? Quantos botões pretos eles não têm? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e oito. Você vai falar, pode pôr só oito lá na prova? Se você fizer só oito na prova, eles vão marcar o X e vão te dar zero. Onde está escrito nota, eles vão te dar zero. Mesmo a questão sendo fácil, você tem que falar assim, vão mudar os botões vizinhos. Então A, por exemplo, A, quantos pretos? Dez pretos. Apertando o botão, eu altero dois. Então, dez menos dois, oito. Certo? Ah, Otávio, por que você escreveu dez menos dois? Deve. Tá? Tem gente que acha, ah, não preciso colocar dez menos dois, porque eu sei fazer de cabeça. Está errado. Então, se eu sei, você não pode pensar isso. Certo? Então, fala para mim. Não dá para errar esse tipo de questão. Se você só erra, se você não fizer a primeira etapa, interpretar o problema. Esse é um exercício, só para ver se você entendeu o que está sendo pedido. Então, parece para mim óbvio demais. Tá? Já a segunda questão, o Daniel tem que pegar cadeira na sala aqui. Tem? Ah, tem aqui, ó. Bom, agora dois. Esses dois é bem interessante. A partir de uma figura com dez postões pretos e amarelos, explique por que, independente de quantos e quais forem os botões apertados, o número de botões pretos sempre será par. Então, olha a pergunta, Luan. Está perguntando o seguinte. Independente do número de botões que apertar, sempre vai ser par. Eu tenho dezesseis botões aqui. Eu tenho dez pretos e seis amarelos. Então, eu falo que tem dez pretos e seis amarelos. Olha a pergunta. Explique por que, independente de quantos e quais forem apertados, o número de botões sempre será par. Vamos analisar uma coisa. Quantos botões eu altero quando eu aperto um botão? Mas vamos pensar. Aqui, quando eu apertei esse botão, vamos pensar aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu apertei esse botão aqui, eu notifico menos um branco e menos um preto. E aumentou mais um branco, mais um preto. Conforto aqui. Apertando esse botão, não altera o número de brancos e pretos? Então, se os dois vizinhos forem de cores diferentes, não vai alterar a quantidade. Então, independente do número de botões que apertar, o que vai ser sempre par? O preto ou o branco é diferente, mas não é o mesmo. O número de botões pretos será sempre par. Você concorda que se os dois vizinhos tiverem cores diferentes, não vai alterar a quantidade? Então, não vai alterar a paridade. Se for par, vai continuar par. Se for ímpar, vai continuar ímpar. Então, se 10 é par, se eu apertar um botão e os dois vizinhos forem da mesma cor, não vai alterar a paridade. Agora, se eu apertar esse... Bom, vocês veem a pronúncia. É ruim porque continua sendo dois cores diferentes. Mas vamos apertar... Vamos supor aqui. Tinha dois pretos. Quem vai acontecer aqui? Vai diminuir dois pretos. Que vai aumentar dois brancos. Concorda? Dois amarelos. Então, vai continuar par. Porque eu vou tirar dois e somar dois. É número par. Então, você tem que explicar isso. Exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Aqui tem um textão explicando. Você sabe que não cabe o texto aí. Um dos defeitos da OVM é que ele tem poucos passos. E aqui está falando... Está explicando de várias formas. Então, o que vai acontecer? Se eu apertar... Eu vou até fazer esquematizado. Vocês podem fazer assim se tiver dificuldade de redigir. Se você tiver apertado um botão, a cor desse botão não interessa. Vou pôr no X. E esses dois forem de cores diferentes. Tá? Esse. Ou esse. O que vai acontecer? Vai manter. Concorda? Eu vou manter a mesma quantidade. Então, mantém a mesma quantidade. Vocês têm que saber medir isso. Mas, se não souber, escreve assim. Mantém a mesma quantidade. Aí, o que acontece se os dois forem pretos? Ou os dois forem brancos? O que vai acontecer se eu apertar isso no meio? Aqui vai aumentar. Diminuir dois pretos e aqui vai diminuir dois brancos. Importa? Então, se eu apertar um botão e os dois que estiverem em volta serem brancos ou dois pretos, tem explicação muito complicada, para vocês entenderem. Isso aqui eu vou alterar o mais dois ou menos dois pretos. Ou seja, não muda a paridade. Não muda a paridade. Não altera a paridade. Não altera a paridade. Conseguiram entender isso? Conseguiram entender o que aconteceu ali? Se eu apertar um aqui e eu tiver dois pretos ou dois brancos, vai aumentar dois ou diminuir dois pretos, conforme o caso. Concorda? Agora, se eu apertar um no meio e os dois forem de cores diferentes, vai manter a mesma quantidade. Se vai aumentar mais dois ou menos dois, não altera a paridade. Se manter a mesma quantidade, não altera a paridade. O que é paridade? O que é par, vai ser sempre par. O que é ímpar, vai ser sempre ímpar. Entende o que é paridade? O que é paridade? Se tudo é par ou se tudo é ímpar. Tem um monte de problema interessante sobre paridade, que se alguém for fazer aqui o pi, que algum dia eu já fiz, estudou. Então, isso seria uma explicação esquematizada da letra B. Entenderam como é que funciona o nome? Você tem que explicar um conceito. Você tem que redigir um texto. Entenderam? É mais ou menos uma questão de teoria. Então, se você falar, Otávio, tem chance que a medalha tem, e essa medalha que eu vi no teu currículo, você pode ganhar de mil a cinco mil reais. Demora para pagar, você não paga dois mil e quinta até hoje. E você, além disso, você tem condição de fazer o PIC ou outros cursos por causa disso. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Eu acho que a explicação disso aqui é quase difícil demais de entender. Para quem não entendeu, não tem ainda em vídeo gravado isso aqui no canal. Mas tem um texto. Depois eu vou entregar um para cá. Agora, a questão B, questão C, está dizendo assim, explique por que a partir da figura abaixo, que é a figura que está ali na luz, é impossível apertar botões de forma que todos fiquem amarelos ao mesmo tempo. Por que que é impossível apertar botão para que fiquem todos amarelos ao mesmo tempo? Mais ou menos. Mas o que você falou está certo, mas isso não justifica. Por que que todos é impossível ficar amarelos? E o que você falou tem uma certa lógica, só que tem uma explicação muito mais simples. Não sei se você já reparou na letra B, que a quantidade de pares e ímpares é sempre a mesma. Se eu tiver um número par de pretos, vai sempre ter par de pretos, concorda? É verdade também, se você não tiver um número ímpar de pretos, não vai continuar um número ímpar de pretos? Então veja assim, quantos pretos eu tenho aqui? Cinco pretos. Qualquer alteração, não abrevia assim não, tá? Qualquer alteração, teremos mais zero, mais dois ou menos dois pretos, concorda? Que é o que eu falei no item B. Aí você pode colocar assim, item B. Item B. Como cinco é par, concorda? Você nunca vai chegar em zero? E eu quero que todos seja amarelos. Todos amarelos... Todos amarelos significa zero botões, zero botões pretos, concorda? Cinco nunca vira zero se fizer mais zero, mais dois e menos dois. Mais ou menos isso, a explicação. Vocês conseguem entender a explicação, mesmo que vocês não saibam escrever muito bem isso? Tá? A paridade disso nunca muda. Vocês repararam que esse tipo de questão parece uma questão um pouco comum. Não é uma questão do jeito que cai em vestibular, em concurso, em olimpíada, mas é uma questão fácil. É uma questão que ajuda a se assinar. Tem questões piores, tá? Tem questões muito melhores. Tinha uma questão, caiu no pique, que tinha o carro dentro do estacionamento, assim, e mandava explicar como é que você tirava o carro do estacionamento. Tem manovras de fazer um ímpar da marcha-reda, assim, não tinha muita explicação. Mas não sei se vocês repararam. Nesse jogo aqui, a paridade nunca muda, independente do número de botões que tem. Ou seja, se tiver par, vai continuar par. Se tiver ímpar, vai continuar ímpar. Vou dar um exemplo... Deixa eu dar um exemplo meio absurdo aqui na sala. Aqui tem uma quantidade de homem ou mulher. Acorda? Uma quantidade fixa. Vamos supor que eu sou um bruxo e eu boto a mão na cabeça, as duas pessoas do lado mudam de sexo. Certo? Então, eu chego aqui e põe a mão na cabeça dele, ela vira um homem e ele vira um dex. Certo? Então, entendendo esse exemplo que eu dei, eu pus a mão aqui na cabeça do Paulo, que é o Luciano, que é o Luciano e o Otávio. E aí, o que que acontece? Se eu fizer isso, vai aumentar zero, aumentar dois ou diminuir dois. Independente se eu estiver falando de homem ou mulher. Vamos falar que o número de homens aqui é par. Tá? Pus a mão na cabeça dele. Ele virou mulher, ela virou homem. Eu até não sabia se você falava ele ou ela. Certo? Aí, o que aconteceu? A quantidade de homens e mulheres continua a mesma. Concorda que continua a mesma? Então, não pode mudar a paridade. Eu não sei se o número de homens aqui é par ou íntimo. Mas, se eu trocar o sexo dos dois, vai continuar o mesmo tanto de par e íntimo. Se o homem for par, vai continuar a par. Se o homem for íntimo, vai continuar a íntimo. Agora, deixa eu ver. O pior é que não tem três mulheres que ele tem. Agora, como é que se chama? A 11 e meio. Se eu colocar a mão na cabeça dela, vai ter mais dois homens na sala. A Rainara, que vai vir a Rainara. E a gente vai vir lá virando. Então, vai aumentar dois homens. Concorda que se a quantidade de homens for par, vai continuar a ser par se tudo mudar de sexo? Mesma coisa se eu pegar três homens seguidas. Põe a mão na cabeça do... Como é que se chama? Qual? Caí. Caí, cara. Não, ele que é do... Como é que se chama? É. O Gabriel. Gabriela e Tiago viram o Tiago. Dois homens, mas continua o tanto de par ou ímpar. Então, a lógica é essa. Você não altera se é par ou é ímpar apertando isso. Então, veja. Você podia explicar. Cinco pretos. O preto é ímpar. O preto é ímpar. Concorda? Independe do número de pessoas que eu... Se aqui tiver cinco homens na sala e eu for esse bruxo e continuava... Nunca vai chegar em zero. Porque se for cinco, sempre vai continuar ímpar. Se fosse par, sempre vai continuar par. Entenderam o que eu estou falando? Então, é só explicar isso com as tuas palavras. Capricha no texto, elabora uma coisa bem feita, não foge do espaço. O Diogo Salomão, uma vez deixou de gravidade, que escreveu no rascunho. Eles nem leiam o rascunho. Só vale o que está escrito aqui. E está escrito bem grande. Respostas sem justificativa não serão consideradas. Essa é a primeira questão, que é óbvia. Se você não escrever isso aqui, eles não vão valer. Tá bom? Comentário. Questão que eu acho cansativa e chata. Tá? Vamos ver a questão dois agora.